Meu nome é Caio Augusto Ferreira, sou presidente da Porta Empresa Júnior. Estou fazendo um curso de GPR, de gestão para resultados aqui na A8. E eu estou gostando muito do curso. O curso é muito adequado para a nossa situação, para a nossa realidade hoje. Está contribuindo muito para o meu aprendizado, para o meu conhecimento em gestão. E vai ser um grande benefício para mim, enquanto profissional, enquanto na minha carreira mesmo profissional.